Essa é a sua rádio! Rádio Web Colares! Rádio Web Colares! Rádio Web Colares falando aqui da Prefeitura, né? Do encontro que teve com a Prefeita, do efeito simbólico da entrega de ajuda aos grupos coletivos de Carimbó e culturais do município. Eu vou falar com a Alessia aqui, que é representante do grupo de Carimbó Raízes do Cacau. A Alessia é uma ajuda que vem de uma importância muito grande para a cultura dos grupos de Carimbó do município. Bom dia a todos! Com certeza essa ajuda é muito importante e valiosa, porque a gente, a partir desse momento, a gente percebe que o município está valorizando os grupos culturais da nossa comunidade e os grupos de Carimbó são movimentos tradicionais que precisam ser valorizados e reconhecidos no nosso município porque ele já é reconhecido no nosso estado como patrimônio material e cultural brasileiro. E hoje a gente está aqui representando este movimento e buscando cada vez mais solucionar os nossos problemas que a gente tem enfrentado de ajuda financeira, né? Para manter os nossos grupos. E é isso, né? Que essa tradição não se perca, que nós buscamos cada vez mais essa valorização dentro e fora do nosso município. Obrigada! É um esforço que vocês fazem anualmente, né? Para tentar manter mesmo isso, né? E sem mesmo esse incentivo, fica muito difícil de vocês continuarem a ter essa cultura prolongar, né? Esse movimento cultural. Isso! A nossa busca de valorização é para que os grupos não se percam, né? Porque a gente já viu que no nosso município havia muitos grupos culturais e hoje, com o decorrer do tempo, eles vêm perdendo. Então, nós queremos é preservar esse movimento que nós estamos fazendo do grupo de Carimbó, é preservar cada vez mais para que nossos mestres sejam valorizados, ou nossas crianças, elas aprendam essa tradição, que a gente possa passar esse conhecimento de geração a geração. Aqui é da sua rádio web colar e Jefferson entrevistou aqui a Alessi. Obrigado, Alessi. Um bom dia do grupo de Carimbó, Raízes do Cacau. Guilherme Farias, coordenador de projetos especiais da Secretaria Municipal de Cultura, também vai falar sobre o incentivo aos grupos, ao grupo coletivo da cultura do município, né? Precisa ser feito todo o tempo. Eles precisam dessa ajuda, né? Precisa ser incentivado para transformar e para criar também outros grupos sentir vontade de vir e participar. É verdade. Esse incentivo tem muito a ver com o que a palavra cultura significa no sentido mais original. A palavra cultura, ela significa cuidar. Então, por isso, cuidar do boi, cuidar do milho, cuidar da terra, daí agricultura. Cuidar da criança, por isso, poericultura. E depois que houve a questão da modernidade, a palavra cultura, ela perdeu esse sentido de cuidado e passou a significar civilização. Então, uma pessoa culta é uma pessoa civilizada. Só que, no caso da cultura, enquanto produção cultural, produção artística, em alguns locais, essa produção, que cabe na tradição oral, ela vem se perdendo. E é preciso ações como essa da Prefeitura de Colares para que essa cultura se mantenha viva, se mantenha perpassando pelo tempo, porque senão ela morre, ela é esquecida. Em Colares, aqui na sede urbana, você não encontra mais esses movimentos artísticos, artísticos, culturais, tão básicos da tradição colonial, que surge do Brasil Colônia. Mas, no interior de Colares, você encontra esses eventos ainda. Tanto é que há esses coletivos, incentivos no Maracajó, no Jussarateu, no Mocajatuba, que a modernidade não chegou com tanta força e não afastou essas expressões. Só que, os grandes mestres, os grandes fazedores de cultura, eles estão indo embora. Então, é preciso que haja esses incentivos para que os novos fazedores apareçam. E, sem incentivo, eles não vão aparecer. Daí, a importância desse fomento cultural, financeiro, para essas instituições. Tem que ter essa continuidade. Não pode parar. Tem que continuar. É, porque se parar, desaparece. Como muitas culturas, manifestações culturais, desapareceram daqui da sede do município. Ok? Esse é o Guilherme Farias, coordenador de projetos da Secretaria Municipal de Cultura. E estamos aqui com a prefeita municipal de Colares, Maria Lucimar, que vai falar mais um pouco dessa importância, né, prefeita? De ter essa ajuda. Esses grupos, eles precisam dessa ajuda, até porque o município, a identidade de um município começa pela cultura. Ele precisa ser incentivado. E a prefeitura sempre vem fazendo na sua administração, incentivando esse tipo de cultura, né, esse tipo de movimento. Com certeza. Bom dia ao povo, bom dia a todos. É que a gente, na medida do possível, né, temos atendendo aqui o pedido dos grupos, de carimbó, de dança, é, um incentivo, não é muito, porque ainda não estão legalizados e a prefeitura não pode ajudar com muito. é a gente que tem que estar ajudando de uma outra maneira, né, então, mas a gente está aqui, eles estão se organizando e logo que eles se organizarem, a gente pode fazer os convênios, como a gente fez com a banda de música, e a gente poder incentivar mais ainda, e mais e mais e mais a nossa cultura do nosso município, porque esse é o nosso objetivo, né, é resgatar a nossa cultura, é incentivar, é valorizar os nossos artistas da terra. É, nós temos muitos artistas, é, muita cultura, algumas adormecidas até, então elas precisam dessa, desse, pra alavancar, a gente precisa de incentivo, tanto do município também, da iniciativa privada também, se puder, trabalhar conjunto também, é, é bem quisto, né, isso, com certeza, né, a união faz a força, né, eles fazem a parte deles, nós fizemos a nossa, né, e a iniciativa privada também, que exufrui do nosso município, também pode fazer a parte dela, né, e a gente tá aqui pra isso, pra incentivar, pra ajudar, na medida do possível. E isso a gente vai fazer, eles podem contar com o nosso apoio, que nós vamos estar aqui, ajudando, valorizando, nossos artistas da terra, que tem muitos, tantos e tantos e tantos aí, que estão aí esquecidos, e que são bons, e que a gente não valoriza, né. Tá bom, essa é a prefeita do município, Maria Lucimar Barato. Obrigado, prefeita, um bom dia. Obrigado. Obrigado.